O nosso centro de pesquisa aqui do Hospital de Base, nós vamos dar início a um estudo de um medicamento antiviral que vai ser testada a sua eficácia na prevenção da doença de contatos domiciliares de pessoas com Covid-19. Então, é o que a gente chama de profilaxia pós-exposição. As pessoas que convivem no mesmo domicílio que uma pessoa que teve Covid-19, elas têm um risco aumentado de desenvolver a doença. Então, essa medicação, o objetivo é prevenir nessas pessoas, ou seja, os contatos domiciliares, a evolução para a doença Covid-19. São pessoas que tenham mais que 18 anos, que não receberam a vacina por algum motivo e que moram na casa de uma pessoa que desenvolveu a doença Covid-19. E ela não pode estar com sintomas da doença. As pessoas que quiserem ser voluntárias nessa pesquisa, podem ligar no telefone do centro de pesquisa, o 997517708. E aí roles 3 4 1 2 1 2 A CIDADE NO BRASIL